Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa primeira aula deste módulo em que estamos continuando a tratar sobre o assunto dos artigos. Lembre-se de que os artigos no grego têm uma grande gama de significados. Isso se dá por muitas razões, mas uma delas é pelo seu vasto uso dentro do grego do Novo Testamento. Então eu sempre costumo dizer que você vai praticamente ver um, dois ou até mais artigos em praticamente todos os versículos, ou em grande parte deles. Então, exatamente por isso, é óbvio que ele vai ter uma série de funções que vão ser atribuídas a ele, na verdade, por conta de tantos usos que vão aparecer. Qual é o nosso propósito aqui? O nosso propósito é que a gente olhe para esses usos do artigo e que a gente possa ter alguma noção quando a gente se deparar com eles. A gente sempre tem falado que o propósito aqui não é que você memorize cada uso, cada detalhe do uso do artigo, mas que você tenha uma ideia. A ideia aqui que a gente tem sempre facilitado, tocado nesse ponto, é que a gente possa identificar, certo? O que seria fazer esse papel de identificar? Identificar nem sempre significa poder nomear exatamente o nome daquele fenômeno, mas pelo menos você tem uma ideia de como ele funciona dentro daquela frase, dentro daquela oração. Entender mais ou menos como esse fenômeno está acontecendo. Tudo isso é importante dentro daquilo que a gente está fazendo aqui, certo? Então, não se estressa com tantos nomes, né? Na verdade, eu não quero que você seja um gramático do grego. Se você quiser, excelente, é uma boa... A gente precisa de mais gente estudando a gramática do grego. Mas o que eu quero dizer é que a maioria das pessoas não quer fazer isso. A maioria das pessoas, o que elas querem é poder trabalhar com o texto de uma melhor forma e utilizar o grego dentro desse aspecto. Então, a gente quer facilitar para você que está com esse propósito. Então, nesse sentido, o que você faz? Você olha para aquilo que a gente está fazendo aqui e tenta identificar dentro do seu próprio texto, dentro daquilo que você... dos artigos que você tem dentro do texto que você tem trabalhado no seu estudo bíblico, na sua pregação. E nesse sentido, você vai lá e tenta identificar que tipo de função está sendo atribuída aquele artigo. Se você não entende, não sabe dizer exatamente o nome dessa função, mas pelo menos como é que ele funciona. Ele está funcionando como uma ideia ali de trazer ao verbo uma espécie de complemento, seja lá um objeto direto ou indireto. Enfim, você precisa entender de alguma forma que tipo de... Vamos dizer assim, que tipo de fenômeno está acontecendo dentro daquela fase ali, dentro daquela oração, enfim, daquela porção textual que você tem trabalhado. Então, lembra disso, de identificar e não se estressar muito com tantos elementos que podem, de repente, até mesmo de alguma forma, lhe distrair. A gente pode se distrair, certo? O que seria essa distração? É aquele sentimento que a gente tem de que já que eu não vou conseguir memorizar tudo isso, então eu acabo me tomando de tanta... De tanta... Vamos dizer assim... Isso acaba me tomando de uma espécie de distração, de uma certa procrastinação. Então, já que eu não vou conseguir memorizar isso, um dia eu consigo memorizar. E a gente vai deixando isso para depois. A gente vai deixando o estudo do texto a partir da parte gramatical para depois, já que eu não consigo ver como eu posso memorizar todos esses pontos, todas essas questões do artigo aí, todos esses usos, são muitos usos e tal. Bom, a gente tenta facilitar aqui e o que é interessante é exatamente para que seja evitada essa distração, o Daniel Wallace nos ajuda mostrando aquelas setinhas. Mas é sempre bom a gente frisar dentro daquelas setinhas no seu livro, isso nos diz que são as partes que, aliás, que aquelas funções que estão marcadas com a setinha são aquelas que têm mais usos, né? Que têm mais usos dentro do Novo Testamento grego. Então, por essa razão, é importante que a gente trabalhe todos esses usos de uma forma cuidadosa, certo? De uma forma interessante para a gente, não de uma forma assim que vai nos consumir, tomar a nossa paz, já que é muita coisa e tal. Não, não precisa desse drama aí na nossa vida. O grego, ele precisa funcionar como um auxílio, uma ferramenta de auxílio para a gente e de forma nenhuma, uma coisa que vai nos oprimir, de alguma forma nos fazer sentir de que a gente nunca vai conseguir e tudo isso, ok? Então, precisava dessa palavra de esclarecimento e motivação para a gente poder prosseguir, já que a gente tem muita coisa para ver, certo? Muito bem, a gente tem entrado numa sessão que é a sessão do artigo com substantivos, certo? Então, que sessão é essa? É quando a gente começa a trabalhar exatamente o artigo quando ele se relaciona com nomes, certo? E é até interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque existe um nome em inglês que é noun, certo? Que a gente pode traduzir, vamos dizer assim, por nome, certo? Nome. E no português a gente também tem essa palavra nome, mas geralmente a gente utiliza como substantivo, certo? Esse nome como substantivo, mas a ideia de nome pode ser relacionada a outras questões gramaticais, é um pouco mais amplo, certo? Mas a gente prefere trabalhar aqui com a palavra substantivo porque a gente entende que é uma gama mais específica, né? De outros que vai abarcar dentro desse ponto aí. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar, começar a trabalhar com a introdução dos artigos com substantivos, certo? E mostrar esses artigos individualizantes de simples identificação, certo? A gente já tem mostrado alguns pontos sobre isso e a ideia aqui é prosseguir dentro dessa questão. Muito bem. Então, tendo tocado nesses pontos aí, vamos aqui para o nosso primeiro slide do conteúdo em si. O artigo, parte 1, origem, função, usos regulares e ausência do artigo. Então, nos situando aí dentro desse escopo maior do Daniel Wallace, nós estamos nos usos regulares do artigo, do artigo com substantivos ligado a essa ideia do... Com substantivos, não sei porque isso não está ficando mais reto aqui, deixa eu melhorar meu espaço para que a gente possa trabalhar aqui com mais tranquilidade. Então, uso com substantivos, uso dependente ou uso modificador. Vamos entender melhor aí a partir de um texto e isso vai nos facilitar, né? Nos ajudar a entender a partir desse texto aí. O texto de Mateus 5, versículo 15, certo? Mateus 5, versículo 15, vamos olhar então para a sua tradução. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas nuvelador e alumia a todos os que se encontram na casa, certo? Então, vamos aqui para a sua tradução, ok? O dekayusin, que é justamente o de, a ideia de nem, né? Uma negação. Kayusin, que é o verbo, né? Terceira pessoa do singular, então nem se acende. Lirnon, que é uma candeia, nem se acende uma candeia. O Kayusin aqui, não necessariamente traduzido, a gente vai poder tocá-lo em outro ponto. Tithersen, que é para colocá-la, certo? A ideia aqui, para colocá-la. O Alton, certo? Que é justamente ligado aqui a Lirnon, nosso pronome. Então, a ideia de colocá-la, colocar essa candeia, né? Nem se acende uma candeia. Então, o que está acontecendo com o Lá aqui é justamente isso aqui, certo? Ok? Nem se acende uma candeia para colocá-la, colocar essa candeia. Ripó, que é a ideia do debaixo. Tonmodion, que é debaixo do alqueire. Certo? Alá, mas. Epiten Lirnian, ou seja, o Lirnon, a candeia, tem que ser colocada em cima do velador, né? A vela tem que ser colocada em cima do velador. Literalmente, seria isso, né? Até porque vem da mesma raiz aqui. Lirnian é no velador. Kay, ou seja, I. Lampen, você lembra de lâmpada, né? De iluminar, aqui é atualizada. Alumia, um verbo um pouco mais antigo aí a ser tratado. Passen, ela alumia a todos, né? Ilumina a todos. Toys en te oki oikia, que é os que se encontram na casa, certo? Os que se encontram na casa. O que a gente pode tocar nesse ponto aqui? A gente tem dois textos, aliás, dois artigos aqui, que é justamente o artigo, deixa eu me colocar aqui em outra cor agora. Nós temos o artigo ton, aqui, ton modion, ou seja, ripoton modion, debaixo do alqueire, epiten lirnian, certo? Epiten lirnian, que é debaixo do velador. O que a gente pode notar desses artigos aí? O artigo, nesse sentido, ele tem um papel de identificar. É mais ou menos como se Jesus estivesse fazendo uma figura, certo? Uma figura de uma casa. Então, eu vou fazer um desenho aqui, eu peço até desculpas por esse desenho. Vamos contar com a ajuda aqui de um dos nossos recursos aqui, para ficar mais fácil essa casa que eu vou fazer, certo? Então, vamos lá. Jesus está falando de uma casa. E aqui, olha aí, tecnologia, né? Fez a minha casa ficar bem mais bonita do que eu achei que poderia ficar. Olha aí, que beleza, hein? Primeira vez que eu faço isso, por isso que eu estou meio empolgado aqui, né? Bom, essa é a nossa simples casa, ela nem tem porta, né? Vou botar pelo menos uma porta aqui, para ela ficar bonita. Vai ficar um pouco torta essa porta, será? Vamos fazer aqui através de um quadrado aqui. Pronto, é a nossa porta aí, não precisa de mais nada. Aqui você está vendo dentro da casa, certo? Por isso eu não estou mostrando aqui uma... Não estou mostrando aqui uma, vamos dizer assim, né? Uma janela e tal e tal. Vamos dizer que você está vendo dentro da casa. E dentro dessa casa, ele está dizendo, né? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Seria mais ou menos, vamos dizer que... Seria a ideia que Jesus está mostrando aqui para a gente. É que haveria uma espécie de mesa, certo? Um lugar onde se guarda essa vela, né? Essa lâmpada, certo? Aqui. Então vamos dizer que haveria esse lugar aqui onde se guardaria. E o que Jesus está falando. Que é a nossa mesa. O que Jesus está falando para a gente? Ele está dizendo, olha, essa lâmpada que você vai colocar, Vamos dizer que tem aqui um lugar aqui para colocar essa lâmpada também, certo? Vamos colocar aqui dentro de um lugar assim. Aqui seria o velador, vamos dizer assim. E aí você tem uma lâmpada. Jesus está dizendo que você não coloca aqui embaixo. Então vamos dizer que aqui seria exatamente embaixo, né? E aqui seria o velador, certo? Então o que Jesus está dizendo para a gente? Ele está dizendo assim, olha, Quando você tem uma lâmpada, Você coloca essa lâmpada aqui. Ele está chamando a gente para pensar na sua ilustração. O que ele faz isso através... Como é que o autor faz isso? Ele faz isso através de um artigo. Ele diz, olha, você não coloca debaixo do alqueire, ToneModion. Quando ele fala ToneModion, Ele usa esse artigo como se ele fosse para apontar. Você não coloca aqui. Você não coloca essa lâmpada aqui. Por que você não coloca... Vamos colocar aqui até melhor para... Você não coloca essa lâmpada aqui. Ele usa esse artigo para apontar. Esse artigo, se a gente até pudesse puxá-lo daqui, Você não usa isso para colocar aqui. Você não usa essa lâmpada, essa candeia para cá. Então, ele usa o artigo para apontar dentro dessa imagem que ele está criando. Mas, sobre o velador. Então, esse TEN aqui... TEN... Desculpe... Esse nosso TEN aqui, nosso artigo, Ele também está sendo usado para identificar, para apontar, certo? Então, ele está usando... Você não coloca debaixo, né? HIPOTON MODION. Aqui tem um MODION aqui, um alqueire. Você não coloca aqui. O que você faz? Você coloca... EPITEN LIRNIAN. Ou seja, ele está apontando para o velador, certo? Então, entendendo aqui melhor... Aqui seria, então, o alqueire. E aqui seria o velador. O que Jesus está usando aqui? O que o autor está utilizando a partir do que Jesus falou? Ele está usando o artigo para identificar dentro dessa imagem que Jesus criou do alqueire e do velador. O artigo serve para identificar, para apontar, para dizer, olha, está aqui. É esse lugar do que eu estou falando. E ele usa isso... O autor usa isso a partir de um artigo, certo? Parece uma coisa meio simples, meu óbvio, mas não é tanto assim. Por quê? Porque a gente precisou explicar aqui a partir desse apontamento, né? Dessa ideia aí, para que a gente possa mostrar como, de fato, esse artigo funciona. Dentro, obviamente, dessa ideia de apontar, de dizer aonde está, ok? Então, grava essa ideia dessa casa aí, porque, na verdade, essa ideia de simples identificação, que daqui a pouco a gente vai falar, ela vai, na verdade, estar muito presente em muitos textos. Então, lembrando com essa ideia da casa aí, que Jesus utilizou para apontar, a gente pode fazer outros elementos a partir disso, ok? Muito bem. Então, deixa eu tocar em alguns pontos importantes aqui, dessa ideia. Então, a ideia é trazer o artigo com a ideia de com substantivos, né? Quando ele é utilizado como substantivos, a partir do seu uso dependente ou modificador. O que é isso, né? Trocando isso em miúdos, né? A partir dessa introdução. O artigo com substantivos é a área mais frutífera, exegeticamente falando, para estudar dentro do âmbito do artigo. Ou seja, quando o artigo se liga aos substantivos, essa é uma área muito frutífera. Por quê? Porque vai haver vários casos em que isso aparece. As duas categorias mais amplas são individualizante, quando o artigo é individualizante, ou quando ele é genérico, certo? E a gente vai mostrar cada uma dessas categorias mais amplas. O artigo individualizante, ele particulariza. Ele tem esse poder de particularizar, de identificar ali particularizando aquela ideia, distinguindo objetos que de outra forma seriam similares. Então, lembra que eu coloquei ali os dois pontos, né? Dentro daquela casa, a forma como foi utilizada pelo autor para mostrar esse apontamento de Jesus foram os artigos, que de alguma forma esses objetos poderiam ser similares ali, e ele utilizou para apontar o artigo. O artigo genérico, por outro lado, ou categórico, é usado para distinguir uma categoria de indivíduos, indivíduos, aqui é indivíduos, certo? Enfim, de outro. Então, você utiliza o artigo para generalizar alguns pontos, né? Alguma categoria que está sendo apresentada, e quando a gente chegar lá, a gente vai poder explicar melhor esse ponto aí, certo? Muito bem. Então, falando sobre isso, vamos aqui para definição dos artigos individualizantes, certo? Os primeiros que são esses de simples identificação. O que é, então? O artigo é frequentemente usado para distinguir um indivíduo de outro. Lembra da casa? Tem um objeto e um outro objeto. Eu uso o artigo para apontar, para distinguir uma coisa de outra, e assim a gente utiliza a ideia de simples identificação. Agora, atenção para essa categoria. Por quê? Porque, justamente, essa é uma categoria que Daniel Wallace chama, né? Tipo porão. O que é o porão, né? O meu amigo, eu tenho um amigo que diz que a casa dele tem a sala de jogos, né? O quarto dos jogos. Aí, quando a gente chega lá, né? Sala dos jogos para ele, é justamente a sala em que ele diz assim, esse quarto dos jogos é o quarto em que a gente joga tudo, né? Então, ele é bem engraçadinho para falar sobre isso. Mas a ideia é justamente isso. Existe, geralmente, em uma casa existe o quarto dos jogos, né? Não que tenha lá vários jogos para as pessoas jogarem, mas onde as pessoas jogam as coisas, né? Fica ali aquele meio, aquele porão ali, alguma coisa e tal. Daniel Wallace diz que essa categoria de simples identificação é mais ou menos esse quarto dos jogos lá na casa do meu amigo. Ou seja, é um lugar, é uma categoria que todo mundo acaba colocando os artigos lá. Então, exatamente por isso, para não encher essa sala, né? Esse quarto de tanta coisa, isso deve ser utilizado, ele diz, né? Deve ser utilizado somente como, aqui tem um espaço, né? Então, somente como um último recurso, certo? A gente utiliza essa ideia de simples identificação como último recurso. Na verdade, não são muitos exemplos que cabem somente nessa categoria. Geralmente, os artigos, eles vão fazer parte de mais categorias, né? Eles não vão ficar presos a somente essa ideia de simples identificação. Essa é uma das categorias, mas a gente tem que tomar cuidado justamente para que a gente não coloque todos os artigos dentro disso. É isso que o autor está colocando para a gente, certo? Na prática, a não ser que o artigo caiba em uma das outras sete categorias, né? Do artigo como individualizante, ou no uso genérico, né? Que é outra ideia, né? Ou um dos usos especiais, é aceitável listá-lo como artigo de simples identificação. Ou seja, para que o artigo seja somente de simples identificação, a gente precisa ter certeza de que ele não cabe nas outras categorias, que são sete somente do individualizante, mas outras lá do genérico, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai analisar um artigo, provavelmente aí você vai achar que ele vai ser de simples identificação só de primeira, certo? E provavelmente você esteja certo, porque isso vai aparecer várias vezes. Mas que você não pode achar que está resolvido, né? Não, ainda provavelmente ele cabe dentro de uma outra categoria que você precisa entrar também para não achar que você resolviu o problema, né? Ele é de simples identificação. Não, achar e resolver, entender que ele é de simples identificação é o primeiro ponto, certo? É o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro passo dentro desse caminho aí. Você deve provavelmente achar que ele, vai provavelmente achar que ele também faz parte de uma outra categoria e você precisa saber que a categoria é essa e, claro, você vai fazer isso a partir das nossas análises aqui que a gente vai estar trabalhando. Mas, só lembrando que ele, essa categoria é meio porão, por quê? Porque você vai colocar tudo lá, você vai colocar todos os artigos lá nela. Mas, certo, ele é isso, mas ele é outra coisa também e a gente precisa entender que outra coisa é essa, ok? Muito bem, tendo colocado isso em mente, vamos aqui novamente para a ideia do texto que a gente já trabalhou, né? Então, nem já traduzimos, vamos só deixá-lo claro novamente. Nem caiu-se, se acende, lernon uma candeia, que fez assim, para colocá-la, colocar, né? E autônio, colocá-la, na verdade, assim. E isso, para cá também, né? O artigo aqui, autônio, né? Ripóton modion, né? De baixo, ripóton, é o nosso, de baixo é a nossa preposição, modion, ton modion do alqueire. Al, mas, epiten, lernia, né? Novelador. Cai lampe e alumia, passin, a todos. Tós, todos os que, ente oikia. Todos que estão na casa, se encontram na casa. Até percebam que esse, se encontram na casa, ele está meio implícito aí, né? Não tem o verbo, se encontram, mas quando nós temos aqui, tós, ente oikia, todos os que, né? Todos os que, na casa, né? Então, eles, obviamente, a ideia aí, que está sendo colocada, todos os que estão na casa, todos os que se encontram na casa, ok? Só um toque aí, para a gente entender, porque não foi, não tem esse verbo, encontrar, aí no grego, ok? Bom, o ponto aqui que eu coloquei, né? É, justamente, esse é um bom exemplo de simples identificação. Por quê? Tanto o alqueire, quanto o velador, eles estão na sala e estão sendo apontados como tais a partir do artigo, certo? Eles estão na sala. Lembra, a gente fez um casinho lá, né? Colocou a lâmpada, não debaixo do alqueire, mas no velador. Então, o artigo foi utilizado para identificar, para simplesmente identificar dentro daquela sala onde está o velador. Ele não está no, aliás, onde está a lâmpada, né? Não deve ser colocada embaixo, mas em cima, né? No velador. Então, esse apontamento aí foi feito justamente a partir de um artigo. Então, é isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula e na próxima aula continuaremos tratando sobre esse artigo que é bem interessante e os outros também que a gente vai continuar trabalhando, ok? Deus abençoe. Até lá.